Saudações Invocador! Você já parou pra pensar sobre a real finalidade do potencial de escalar para sempre? Escolhas como Veigar, Senna e Nasus conseguem crescer e virar verdadeiros monstros no late game. Mas será que isso é realmente impactante? No vídeo de hoje, vamos entender melhor como funciona e qual a principal funcionalidade dessa mecânica que, afinal, é algo útil de verdade ou apenas na teoria? Bora descobrir juntos! Mas antes, já vai deixando seu like nesse vídeo, sua inscrição no canal e, claro, a sua resposta para a pergunta do dia. Qual o campeão mais forte do late game? Deixe sua resposta nos comentários! Late Game. Se te perguntassem quais os campeões mais fortes de todo o late game, qual seria sua resposta? Talvez Mastery e Caçadim, escolhas que viram verdadeiros monstros ao fechar itens e subir de nível, ou atiradores, os grandes carregadores de dano físico de uma partida, como Jinx e Vayne. Entretanto, o que falar de campeões que podem escalar e continuar ficando fortes pra sempre, como Veigar, Nasus e Senna? As escolhas que citamos anteriormente escalam bem, mas possuem um ápice quando fecham sua build e pronto. Já esse potencial de escalar pra sempre, bem, digamos que é infinito. O único problema é que a partida dificilmente alcança essa etapa tão elevada. O que é escalar? Escalar é um termo bastante utilizado no League of Legends pra determinar a eficiência do campeão de ficar mais forte com o passar do jogo. Existem escolhas que escalam bem com itens, níveis e outros que acabam ficando pra trás por serem mais opressores no early game. Por exemplo, Lee Sin sempre será uma das melhores escolhas para o início de partida veloz, pois tem um conjunto de habilidades muito eficaz, uma mobilidade insana e duelos potentes desde o nível 1. Agora quando todos alcançam os 6 itens necessários, ele acaba se tornando menos útil. Não há nada em seu kit que conseguir ficar extremamente forte com o passar do tempo, ou que pode continuar crescendo excessivamente. Por outro lado, temos o vampirão mais charmoso de Runeterra, o crepúsculo do League of Legends, Valmir, digo, Vladimir. Vlad tem tempos de recarga altos e pouco dano no início. Entretanto, todos sabemos o monstro que ele vira com o passar do tempo. Sua passiva auxilia muito nesse processo, pois permite que ele receba vida e dano ao mesmo tempo. Basicamente, tudo em seu kit melhora com o passar do tempo, incluindo tempo de recarga, cura, dano e vida. Mesmo assim, existe um limite quando alcança os itens máximos de sua build. Daí só resta comprar o elixir e torcer pra ficar mais forte. Está curtindo esse vídeo? Então temos um convite especial pra você. Que tal conferir a plataforma exclusiva da Prata Games? Temos um método mais rápido e efetivo pra você ganhar cada vez mais jogos ranqueados e entender tudo o que precisa sobre LoL com aulas ministradas por pro-players famosos de todo o cenário. Escalamento Infinito Como o próprio nome indica, podemos definir esses campeões como aqueles que não dependem apenas de item ou algo do tipo pra continuar ficando fortes. Com isso, quanto mais o tempo passa, mais forte eles ficam. Ou seja, a cada minuto a mais que eles ficam dentro do Somnus Rift, mais fortes e impactantes eles se tornam na teoria. Talvez nessa hora você esteja pensando, cada pergunta é em Prata? Lógico que é roubado. Imagina, uma hora de partida eles vão estar nos verdadeiros monstros. É sério, espertinho. Agora me diga quantas partidas de uma hora você já jogou na vida? Duas? Três? De que maneira é possível aquela solo duo disputada durar uma hora? Não estamos querendo dizer que a mecânica não é forte. Mas vamos analisar com mais calma tudo isso. Até o momento temos no LoL alguns campeões que escalam pra sempre. São eles Veigar, Senna, Nasus, Trash, Swain, Bardo, Shogat, Kindred, Shyvana e Sion. Listamos 10 escolhas. E caso você esteja em dúvida, vamos entender de maneira breve como cada um deles consegue escalar pra sempre. Veigar consegue escalar pra sempre graças ao seu Ki, pois sempre que abater unidades com a skill, ele ganha AP permanente. Quando coleta almas, Senna recebe dano de ataque, alcance, crítico e ainda consegue conceder mais escudo. Como almas aparecem pra sempre, bem, você entendeu. O Dogmao do LoL consegue aumentar o dano do seu Ki pra sempre desde que o alvo seja batido por ele. E provavelmente isso não é novidade. Trash também consegue coletar almas e recebe poder de habilidade e armadura permanentemente fazendo isso. Swain consegue aumentar permanentemente sua própria vida com os fragmentos de almas coletados pelos seus corvos. Bardo consegue causar dano mágico adicional em seus ataques básicos, dano em área e slow baseado em quantos sinos ele coletou. Como sempre existem sinos pelo mapa, Shogar recebe vida máxima de sinal permanente quando abate alguém com a sua ultimate e ainda cresce de tamanho, virando dinossauro que você já conhece. Quando coleta marcas de sua passiva, Kindred fortalece suas habilidades básicas e aumenta sua velocidade de ataque. Jogadores de Aran diriam que a passiva de Shyvana é inútil, e para o modo realmente é, mas conforme ela abate dragões, ela recebe mais armadura e resistência mágica. Como existe o dragão ancião em Summoner's Rift e Stonks, Sion recebe vida permanente ao abater inimigos graças ao seu W. Para ser justo, algumas runas também podem proporcionar teoricamente um escalonamento infinito. Estamos falando de colheita sombria, aperto dos mortos-vivos e das runas secundárias crescimento excessivo, tempestade crescente e mercado do futuro, que te deixa sempre à frente no ouro de alguma maneira. Mecânica útil e ineficaz Bom, para analisar esse tópico de uma maneira justa, não podemos generalizar e colocar todas as escolhas que escalam para sempre no mesmo conjunto. Afinal, a capacidade de escalar de Trash e Shyvana não é algo tão impactante assim se comparado a outras escolhas do mesmo grupo. A nossa meio dragão não é necessário nem explicar. Afinal, pode ser que sua equipe não consiga garantir nenhum dragon no jogo e fique apenas na vontade. Até porque pode ser meio difícil garantir um objetivo assim quando se está perdendo o game. Para separar, temos um grupo que realmente consegue acumular esses stacks de forma fácil, rápida e impactante. Nasus, Veigar e Shogar. O que queremos dizer com isso é que não apenas um escalonamento utópico como Shyvana conseguir 10 dragons para ficar impactante, mas sim um impacto real que deve ser respeitado em cada partida, pois é relativamente fácil de se atingir. Em outro grupo, podemos inserir Senna, Bardo e Kindred, por exemplo. Os três, além de conseguir apenas aumentar seus status básicos como vida, dano e algo do tipo, conseguem acrescentar essa capacidade de escalar para sempre em suas próprias habilidades. Com isso, viram verdadeiros monstros no late game. E ei, não menospreze Bardo apenas por não ser sua função dar dano. Afinal, quem já encarou um bardão rei dos sinos sabe do que estamos falando. Grande impacto no late game, ou não? Um Nasus consegue ficar muito forte, se farmar bem e estacar da maneira correta no early e mid game. Jamais diríamos que não. Mas você já parou para pensar que talvez o seu ponto maior de força em algumas partidas seja o mid e não o late? Perceba quando tem o Nasus fidado do outro lado. Você sofre muito, muito mesmo. Mas quando tem a pio necessária e uma vena eficiente, o cachorro pode virar apenas um chihuahua na etapa final. Isso acontece porque ele consegue estacar rápido. Beleza, mesmo que sua capacidade seja escalar para sempre, ele consegue atingir um ponto considerável de força rapidamente. No entanto, no late game temos itens inteiros de defesa, e uma vena e com seis itens fechados não deixará, ou pelo menos não deveria, deixar o cachorro chegar na sua cola. O mesmo vale para um Shogai e um Sion. Ambos conseguem receber a vida máxima permanente e ficam praticamente mortais. Agora, se uma venenosa fechar a espada do rei e outros itens de penetração de armadura, aquela vida toda vai ser derretida que nem papel no vulcão. Isso também vale para Senna e Kindred. Ambos conseguem explorar muito bem o late game, e principalmente a Redentora, quando cria um snowball incrível na fase de rotas, consegue se sair muito bem no final, pois conseguirá alcançar essas almas mais rápido que o normal, já que Kindred precisa muitas vezes invadir a jungle inimiga e ser completamente proativo para fazer sua passiva valer a pena e ficar super forte. Sabemos que nem em todas as partidas isso é possível. Acima de tudo divertido. Lógico que não é fácil equilibrar uma coisa dessas, e a Riot sabe disso, até porque é infinito. Então se ficar muito fora da curva, basicamente eles se tornarão os campeões mais roubados de todo League of Legends. É isso, não tem o que fazer. Agora, não podemos negar que acima de tudo é divertido. É interessante saber que seu campeão pode escalar para sempre, e cada minuto que você sobrevive em Summoner's Rift está ficando mais forte. Lógico que um game passar de uma hora, uma Senna, Nasus, Vaker e qualquer outro que escale para sempre virará um monstro. O problema é aquele que já falamos, quantos de seus jogos alcançaram a marca de mais de uma hora? Mesmo assim, a emoção de poder escalar e ser recompensado cada vez que matamos um Minion ou coletamos uma alma, mexe com a gente de um jeito lúdico e incrível. Você particularmente, acredita que deveriam mexer nessa mecânica? Ou deixar do jeito que está? No mais, esperamos que tenham curtido o conteúdo, e nos vemos na próxima, invocador!